Artistas de vários segmentos se reuniram em frente ao Teatro da Paz para protestar. O ato intitulado Movimento Chega é uma crítica ao 12º Festival de Ópera do Pará e à falta de políticas públicas estaduais para a cultura. Dentre as reivindicações, os integrantes pediram a saída do secretário. Por ele ser uma figura emblemática que está há quase duas décadas no poder e a política pública de cultura é bem representativa da pessoa dele. O Paulo Chaves é quem defende esse modelo de cultura meritocrática, seletiva e, portanto, preconceituosa, porque não cabe ao Estado eleger quem ele gosta ou quem ele não gosta. Ele tem que atender pelo menos a maioria. Para o jornalista, a manifestação e o aproveitamento da diversidade cultural do Estado são de suma importância. Temos poetas aqui circulando, temos gente de circo, palhaços, temos músicos, todos estão aqui demonstrando que não é somente a ópera que existe para ser fomentada. Teatro, dança, circo, música. Foram as formas encontradas para chamar a atenção do público. Bora, Paulo Chaves! Bora, Paulo Chaves! Nas faixas, os desabafos e o desejo de mudança. Pessoas que passavam pela Praça da República pararam para observar o ato. Rapidamente, o protesto ganhou seguidores. Chega! Chega! A polícia esteve no local para garantir a ordem. Os manifestantes, gritando palavras de ordem, se aproximaram do Teatro da Paz. Chega! Chega! Houve um princípio de confusão e logo os ânimos foram acalmados, dando espaço para o verdadeiro objetivo da mobilização. Chega! Chega! A jovem atriz, simpatizante da causa, fez um alerta para a valorização do artista local. A gente tem que aproximar, tentar aproximar todas as vertentes da cultura do Estado. O folclore, o teatro, o cinema, todo mundo, para se unir, fazer isso que a gente está fazendo hoje. Essa grande reunião, essa grande celebração e um pedido de socorro. Para que os governantes consigam olhar para a gente, para que a gente tenha força, projetos. E que a gente consiga trabalhar e viver dessa arte.